Meu nome é Marcos Duprá e eu sou professor e editor de cursos da Primeiros Acordes. Sou professor há mais de 25 anos, tendo atendido mais de 500 alunos individualmente e pelas nossas plataformas online e cursos em DVDs, muito mais de 4 mil alunos. Então, assim, pode ficar tranquilo porque metodologia nós temos aqui. Muitas vezes é difícil você encontrar um bom professor de viola caipira ou mesmo uma escola que tenha um curso de viola caipira. Então, para esse tipo de problema, nós montamos o curso completo de viola caipira. No nosso curso, você vai aprender a parte teórica e a parte prática. Tudo, está tudo amarradinho. Uma está amarradinha na outra. Então, não adianta nada você aprender a parte prática e não saber aplicar a teoria ou vice-versa. Então, tudo que você aprender teoricamente, você vai poder aplicar. Tudo isso com músicas conhecidas de exemplo. Então, o que você aprender na parte teórica, na parte prática, vai ser aplicado numa canção. O nosso curso, ele não é voltado apenas para o iniciante. Ele é voltado para aquele que, às vezes, já toca, mas não tem o conhecimento teórico. Ou que ele quer evoluir, ele quer aprender mais. Então, esse curso aqui, ele é perfeito para isso. O curso tem mais de 18 horas de duração. O curso de viola caipira vai ter módulo iniciante, módulo intermediário, módulo avançado, dois módulos de solos de viola, módulos de percepção auditiva. Então, é um curso bem completo. O quarto par solto, o terceiro par solto, o segundo par. Hoje em dia, você tem muito pouco tempo para estudar. Então, é muito importante que você consiga ganhar tempo. Às vezes, você tem que trabalhar o dia inteiro e você tem aquele tempinho à noite para poder dar uma estudada. Então, o acesso online vai facilitar. E o acesso é pelo tempo que você desejar. Todos os módulos têm a apostila que você vai receber em PDF. Além disso, você também tem os playbacks. Você tem o suporte pelo WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Mas, o mais importante, o suporte no fórum do curso. Também temos aulas esporádicas para tirar dúvidas no nosso grupo do Facebook. O acesso ao curso será online. Você vai receber um e-mail. No máximo, em um dia útil. Porque, às vezes, pega um feriado. Fica um pouquinho mais complicado para enviar o e-mail. E aí, você vai receber os dados de acesso ao curso. Você está vendo aqui o valor do curso. O valor do curso completo. Você pode pagar pelo Paypal, pelo PagSeguro. No PagSeguro, você tem a opção de cartão ou boleto. Você pode dividir em três vezes sem juros. No entanto, se você trabalhar com a Hotmart, se você fizer o pagamento pela Hotmart, você não vai ter essa opção. Você quer ter uma noçãozinha de como funcionam as nossas aulas? Dá uma clicada no link aqui em cima, que você vai ver uma aula nossa gratuitamente para você ter a certeza na hora da compra do curso. Bom, se você ainda tem dúvida, você vai ver aí o nosso WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Mas, se você já não tem dúvidas, está preparado para começar a tocar agora, então, chegou o momento. Basta clicar no botãozinho aqui embaixo. Tchau, tchau.